Com o tema geral mudança, transformação e adaptação na pesca esportiva, a Unicamp sediou de 1 a 4 de setembro a sétima conferência mundial de pesca recreativa. O evento foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores da Área de Ciências, o FORMAR, que pertence à Faculdade de Educação, e também pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, o NEPA, ambos da Unicamp. Além deles, a Universidade Federal de Uberlândia também participou da organização. De Campinas, desta conferência sairá, através de uma disputa entre os países interessados, o país que vai sediar a próxima conferência em 2017. Ele é um evento trienal. Do que ele trata? Ele trata, na verdade, da pesquisa, da investigação sobre as diferentes práticas de pesca no mundo, com ênfase, logicamente, na pesca recreativa, que é uma pesca de lazer, uma pesca não predatória e uma pesca que luta pela preservação dos peixes hoje no mundo. E a importância dela para a nossa Universidade é que ela vem no sentido de alavancar, principalmente, as pesquisas nacionais, que ainda são incipientes nessa área. Podem sair acordos bilaterais, propostas de futuras pesquisas multidisciplinares, na base da cooperação internacional e, logicamente, quem sai ganhando nesse caso são os países em desenvolvimento. Inclusive, esta é a primeira vez que a conferência acontece num país em desenvolvimento e nós conseguimos essa conquista em Berlim, em 2011, disputando com o Canadá, com a Austrália e com a Nova Zelândia. O Conselho Internacional percebeu que era muito importante trazer para um país emergente essa conferência e aqui estamos, apresentando os cientistas, trabalhando interdisciplinarmente e os resultados, creio eu, serão os melhores possíveis. Música 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 Música